Atriz Isis Valverde se despede em grande estilo de Fernando de Noronha. Atriz Isis Valverde publicou em seu Instagram desta terça, 11, barra 01, uma sequência de fotos esbanjando sua beleza em Fernando de Noronha e recebeu muitos elogios de seus fãs. Em seu perfil no Instagram, a atriz esbanja seu lindo corpo em uma sessão de fotos e causou belos e muitos comentários. Um dos comentários foi da influencer Rafaela Calimani. Uau, perfeita demais. Comentou a modelo do Monte Negro, entre outros artistas e famosos. O post também foi comentado por diversos fãs da atriz. Maravilhosa, perfeita.